A inauguração do comitê eleitoral do candidato a vereador Arthur Dapé do DEM aconteceu na noite de terça-feira em Eunápolis reunindo comunidade, lideranças políticas e co-religionários que lotaram o espaço localizado na avenida Norte Sul, bairro Gusmão. Estiveram presentes o ex-deputado estadual, ex-prefeito de Eunápolis e pai do candidato, Paulo Dapé, o ex-deputado estadual, atual prefeito de Itabela e irmão de Arthur Júnior Dapé e os candidatos a prefeito e vice-prefeito da cidade, Cordélia Torres e Luiz Andrade, respectivamente. Durante seu discurso, Arthur Dapé, de 27 anos, destacou que está convicto do seu potencial para trazer melhorias para a cidade por meio de uma política inovadora. É a primeira vez que eu sou candidato e eu acho que a política está na necessidade de inovar e é com essa política de inovação que a gente vem oferecer para Eunápolis. Tirar esse grupo antigo, tirar essa política antiga, a política da malfeitoria, a política da mentira, fazer a política da verdade. O maior diferencial é inovar, fazer a política da verdade sem falsas promessas e sem um compromisso de governar para o povo. Arthur Dapé ressaltou ainda que boatos davam conta que sua candidatura não estava homologada, mas uma decisão judicial divulgada nesta terça confirmou seu nome. Eu acho que eu comecei a incomodar, as pessoas estavam tão incomodadas com a minha campanha que começaram a inventar essas mentiras, que eu não era candidato, para tentar me denegrir. Mas eu acho que foi até bom, eu queria até agradecer porque divulgou mais minha campanha, me deu mais força, deu mais força para a minha equipe. E agora, como eu falei, eu não quero fazer só uma campanha para a eleição não, eu quero ser o vereador mais votado da cidade de Eunápolis. A candidata a prefeita, Cordélia Torres, do PMDB, declarou seu total apoio ao candidato Arthur Dapé e disse que a mudança é o combustível para a construção de uma nova história no cenário político de Eunápolis. A mudança está no querer, não basta apenas falar que vai mudar. O bom político, para ser bom, ele precisa gostar de gente. E se você se dispõe a entrar, a fazer algum tipo de trabalho, primeiro, faça com amor, ou então é melhor não fazer. E quando eu vejo um jovem de 27 anos entrando, começando a sua carreira política, ele não está apenas começando não, porque a base dele é uma base estruturada. E o melhor é o alicerce, onde tem que ser bem construído. E eu quero dizer para vocês, o Arthur Dapé é um jovem rapaz, começando agora na política, mas com a bagagem política do pai, tem uma bagagem política do irmão. E eu tenho certeza que quando o povo quer, é ele quem decide. E quero aqui aproveitar e dizer, a mudança começa agora. Eunápolis merece o melhor. Paulo Dapé acredita que sua história política influenciou na escolha do filho em seguir a carreira. E caso seja eleito, ele acredita que Arthur fará um bom trabalho na Câmara. Estou feliz porque, se você parar para analisar, são poucas famílias na Bahia que têm um resultado político igual o nosso. Porque eu fui prefeito, deputado, Júlio Dapé prefeito duas vezes, deputado. E agora, Arthur Dapé, com todas as condições de ser o vereador mais votado de Eunápolis. E para mim, alegria, sabendo que Cordélia está muito bem e será a próxima prefeita de Eunápolis. Então, estou feliz. Talvez sim, a influência. Mas está no sangue, ele conviveu com a gente. Sabe como que é a política. A política é com seriedade, com vontade, com determinação. E esse perfil é o perfil de Arthur. Eu tenho certeza absoluta que ele será um belo vereador e Eunápolis não vai se arrepender de votar nele. Durante o evento, foi exibido um vídeo com lideranças políticas demonstrando apoio à candidatura de Arthur, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, e o deputado estadual e candidato a vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis. Radar 64, no rastro da notícia.